Porque no final, a realidade é essa, não vai ser preso, nós sabemos que não vai, vamos fazer tudo, menos ser preso. Surtou por causa do Zé, não, surtou por causa do Zé e que sabe que se nós entregar o Zé, nós entrega o Supremo. Eu falei, eu falei, pô, o Marcelo, Marcelo, você quer pegar o Supremo? O que? Pega o Zé, guarda o Zé, o Zé entrega o Supremo. O Marcelo é do MPF, ponto. O Marcelo tem linha direta com o Janot, quando eu falo Janot, é Janot, Pelela, não, 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 é tudo a mesma coisa, MPF. É Janot, Pelela, qual o nome daquele outro, é o, que a, que a, isso, foi o seguinte, e o, e o outro lá. Ricardo, nós somos, nós somos, joia da coroa deles. O Marcelo já descobriu e já falou pro Janot, o Janot, nós temos o cara, nós temos o pessoal que vai dar todas as provas que nós precisamos. Ele já entendeu isso. A Fernanda surtou, por quê? Porque a Fernanda entendeu que nós somos muito mais e nós podemos muito mais. Aí até a Fernanda perdeu o controle. Falou, nossa senhora, peraí, calma. Supremo não, peraí, calma, vai f*** meus amigos, vai...